. 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 Pote de ouro, rapaz. Numa casa velha que você tem no terreno aí. E é, rapaz? É. Aí eu vim aqui para mais arrancar, porque eu não aguento mais não. Toda noite tu vai vender essa botija lá em casa. Você acredita, amor? Acredita. Aí onde é que ele está dando? É numa casa velha que você tem lá para dentro do terreno. E é? É. Eu vim aqui para mais arrancar. Vamos arrancar essa botija no terreno. Não vai não. Não vai não. Leva em cola assombrada. Você é doido. Não vai não. Não vai não. Não tem cola assombrada. Você é doido. Não vai não. Não vai só, senhora. Deixa lá em cima. Não vai não. Não vai não, senhora. Que hora? Rapaz, tem que ser de noite. De noite? É. Tem que ser de noite. Tem que ser de noite. Como ele está para nós ir. Agora também nós falamos de dia, que o povo disse que tem muita coisa. O meu povo vê muita coisa. Mas quando ele está para nós ir de dia? É, o senhor. Quem sabe? Ele está para nós ir hoje lá? Bora. Não, não vai não. Quer ir agora? Vamos lá na casa. Quem sabe lá se nós não arranca. É. Bora. Você tem lavanda aqui, banco e tudo aí? Não. Tem ou não? Você não tem nenhuma pá aí não? Não custe nada não. Você não tem uma pá aí e um chique banco não para nós levar? Claro que tem. Nós procura aí. Pois pronto. Depois vamos ligar para nós ir lá? Pois, mano. Não sei de um pá. Eu estou dizendo que não vai. Mas vamos, velho. Vamos, vamos ligar. Vamos ou não vai? Vamos. Depois vamos. Vamos lá agora para nós dar uma casa? Mas vamos. Vamos lá. Vamos. Olha, compadre, é naquela casa ali, compadre. É, naquela dali, né? Vamos lá, rapaz. Mas, rapaz, já conheçamos as maimotas aí. Vamos jogar a venda. Já mais maimotas aí, homem. Vamos me enxurrar de acertão. Não, homem. Vamos, vamos voltar para trás. Vamos, bora. Vamos, deixa de ser mola um pouco. Vamos, deixa de ser mola, homem. Vamos, deixa de ser mola, homem. Vamos, deixa de ser mola. Deixa eu arrancar sozinho. Deixa de ser medroso, homem. Medroso, já pensou. Vamos, bora, rapaz. Ser medroso. É um medroso danado, homem. Bora, eu fico calado. Eu vou fazer o medo daqueles cabras safados. Eu disse a eles que eu não... Que eles não fosse. Eu disse a eles que eles não fosse. Eu disse a eles que eles não fosse. Eu era mal assinado. Vou fazer o medo daqueles cabras safados agora. Eu falei, essa casa é essa daqui? Que você disse que tem uma botiga? Pronto, essa casa vem aqui mesmo. Onde é o quarto dela? Rapaz, o quarto é lá, está aqui, é. Já caiu essa casa. Não, rapaz. O quarto é aqui? É. É o que você sonhou. Rapaz, eu sonhei. Espera aí. Deixa eu entrar aqui que eu sei como era. Aqui era a sala? Era. Pronto, aí era o quarto, hein? É. Pois pronto, a direita. Rapaz, a direita aqui. Aqui, no caso a direita era aqui. Era num canto desse aqui. Vou limpar aqui. Ainda tem um cimento, hein? Eu vou. A arrumação é essa, Júlio? Nada não, homem. Eu vou. Pode vir. Deixa a coisa, homem. Já estou toda arrubiada, homem. Não precisa mais leveiro, homem. Eu vou. Eu vou. Não, não. Não corra não, homem. Espera aí. Deixei medroso, homem. Vamos arrancar. Eu vou. Pode vir. Não vou morrer não. Vamos aqui. Eu vou. Vamos, servareta. Eu vou embora, homem. Pega uma mulherzinha que era para eu dormir, homem. Vamos, deixa eu me cavar, homem. Pode vir. Pode vir que pelo menos me ajude, porra não, homem. Calma, homem. Calma, homem. Calma, homem. Vamos embora, homem. Não deixou só, não, medroso. Lava medroso da molestra. Vamos arrancar só. Estamos parados de arrancar só. Eu vou. Pode vir. Pode vir que eu estou aqui. Pode vir. É aqui mesmo. Pode vir. Pode vir. Não tem medo não. Pode vir. Deixa eu dar. Ah, meu Deus do céu!